O meu nome é Emanuel, eu sou da Mortosa, uma vila na cidade de Abeiro. Comecei a tatuar para aí há uns 7 anos talvez e profissionalmente comecei-o a fazer dois anos depois de começar a tatuar, quando me mudei para Abeiro para uma loja que é Sublimbila, foi aí que comecei profissionalmente a trabalhar na tatuagem. As coisas foram evoluindo, tentando sempre fazer um bocado mais e melhor. Atualmente trabalho sozinho num estúdio privado na cidade de Abeiro, eu e a minha namorada trabalhamos juntos e é lá que, no tempo que estou em Portugal, é lá que eu trabalho e sou residente o resto do tempo. É sempre a viajar por vários países, várias convenções, guest spots, etc. É tentar procurar coisas novas, tentar fazer coisas novas tanto na pintura como na tatuagem, procurar estilos novos ou coisas que se possam fundir e tentar artisticamente criar algo visual forte. Pessoalmente, como tatuador, eu tenho uma visão da tatuagem muito, se calhar, mais aberta, não é? Para mim, por exemplo, tatuar hoje em dia uma imagem sem um significado do porquê, para mim faz sentido e a tatuagem faz sentido dessa maneira. Não tenho que ter uma razão por trás disso. Mas acredito sempre que também é muito bom as pessoas fazerem por uma razão ou marcar um momento. O que estão a tatuar nem pode ter nada a ver com a razão que estão a fazer, mas naquele momento, com aquela pessoa ou naquele sítio faz sentido assim ser. Para mim não tenho uma coisa definida porque sou muito aberto, é quase tudo, exatamente. Quando eu comecei já havia vária informação que a gente podia pesquisar, não tínhamos que aprender por nós próprios. Ou seja, agora sete anos depois ainda há muito mais maneiras de buscar informação e aprender ou procurar pessoas que também o mundo já é muito mais aberto no ensino da tatuagem. E então procurarem uma boa fonte de aprendizagem, de ensino, não tentarem fazer por eles próprios. Para além da tatuagem também há muita coisa de higiene que passa ao lado às vezes do tatuador, mas é tão importante como tatuar. Por isso, acho que focarem-se no ensino, hoje em dia, é muito importante ao pessoal mais novo. Como em tudo, a evolução da tatuagem e as coisas ficarem tão abertas trouxe coisas boas e coisas más. A explosão de tatuadores tem coisas boas e coisas más. Há pessoas que o fazem da maneira certa, há outros que não. Mas, no geral, vejo que tudo o que evolua haja uma concorrência saudável e os estilos, novos tatuadores e muita arte nova que está a aparecer. Acho que ainda vamos ver muita coisa e acho que o caminho ainda é longo. Obrigado. 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 Obrigado.